Qual é, rapaziada? Eu sou o Murilo Valle e sejam bem-vindos para mais um Pop Cálculos. Eu sou o conhecido como Robercia Lenda, sou jogador do Floresta e já joguei no Jejunai. Meu Deus do céu. Eu sou o Du do canal Cartão Vermelho, eu faço esse menino careca aqui em marco de camisa verde. Eu faço parte do canal junto com ele e lá a gente fala um pouquinho de futebol e muita vassa, né, Roberto? Eu sou o Mário Coelho do canal Mário Coelho Vasco, um dos principais canais aí sobre o Vasco na internet. E tamo aí, um prazer participar aqui desse vídeo. Vocês conhecem a brincadeira? Não, mais ou menos. Então, pra quem não conhece a brincadeira, eu vou pedir dados a vocês. Por exemplo, o ano que o Titanic ganhou o Oscar, quantos Oscars o Titanic ganhou, tudo isso são números. E vamos fazer cálculos em cima disso. Ao longo do vídeo vocês vão entender. Um macaco sabe fazer mais cálculo que eu e vamos pro vídeo fazer o quê? Mas teve um vídeo novo que o Du, ele fez a conta que era tipo 2020 menos 2013. Ele escreveu no papel, 2020 menos 2013. Não consigo fazer! Isso é exatamente por isso que eu virei jornalista. A calculadora tá aí pra isso. Vamos que vamos. Podemos ir? Todo mundo com papel e caneta? Pode ser calculadora, não? O papel é pra você ir anotando as coisas. Ah, é verdade. O do Juninho tá com caras que não tá. Eu vou anotar no celular. Então podemos ir. O Juninho é um cara ecológico. Juninho, ele tem que ser ministro lá. Do meio ambiente. Vou parar pra ganhar um selo aí do Ministério do Meio Ambiente. Um serinho verde lá. Vamos lá, vamos lá, Marilão. Vamos começar com a piada horrível do Pelps, que ele comentou. Tem que ter o papo porque o papo é pop. O ano em que a música O Papo é Pop foi lançada. Culpem o Pelps por essa. Pode pesquisar algum? Não, Juninho. É pra ser parado. Não faz sentido disso, Juninho. Mas a idade do Michael Jackson morreu. Chutei. Eu acho que chutei muito alto. Vezes número de pokémons da primeira geração. Ai, 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 ai. Lembrei. Lembrou o cacete, Eduardo? Lembrei, lembrei. Mas é entre esse número aqui. Eu acho que é isso. Por exemplo, na parte da música do Engenheiro, se eu quiser botar foi em 1980, vou 1980 ou só 80? 1980. É. Pode somar, Marilão? Pode calcular. Beleza, eu já tenho um número aqui. Também já. Robertinho, qual o seu número? 6.380. Nem fudendo. Então o meu deu muito errado. Du, qual o seu número? Não, não, nem fudendo. 307.134. Não é possível, viado. Eu botei aqui, não é possível. 4.056. Não, não, deixa eu somar de novo aqui, Marilão. Pera aí. Du, errou, errou. Calma, calma. Respira, Du. Não, pera aí. Du, ponto pro Du. Vamos. 308.040. Como é que eu multipliquei isso aqui e deu só... Não sei como que deu baixo pra vocês, não. Mas vambora. Ano que foi lançada a música Papapoppa. Robertinho. 1980. Juninho? 88. Eu botei 86. Nenhum dos três cravou, é 90. Idade que o Michael Jackson morreu. 55. 44. 48. Papé. Morreu com 50 anos, cravado. Pule, caralho. Número de Pokémons da primeira geração. 151. Eu botei 80, mas eu acho que é 151. É um 50, sei lá. Foi aí que a gente se fudeu, então eu botei 47. 151, 151. Mais um, pode pro Du. Vamos! Falei, cara, que eu lembrei dessa porra. Muito Pokémon quando era mais novo. O Mewtwo era 150 e o Mew era 151. Começando a segunda conta. Ano que foi lançado o primeiro livro do Harry Potter no Reino Unido. Aí fodeu. Reino Unido. Tá. Tá, tem um chute já. Já tem um chute. Não lembro se foi isso. É muito perto disso. É porque é o livro, né? Não é o filme. Tá, vai. Mais o ano em que foi lançado o primeiro filme do Harry Potter no Brasil. Tá. A cara do genie é ótimo, ele não faz ideia de nada. Você é nervoso, você é nervoso, velho? Que tô furando. Vezes a idade atual do Daniel Redclay, que é o Harry Potter. Puta, aí é difícil pra caralho. Já ia falar, não sei nem quem é esse cara, irmão. Não sei nem quem é esse cara aí. Eu acho que ele regula comigo, então vou botar sangue. Foi. Mais isso aqui. Vezes isso aqui. Tá na mão, papito? Posso vir? Pode, fala, Du. 119.970. Não é possível. Então fala, Robertinho. 60.026. Juninho. 76.107. Eu e Juninho estamos sempre ali. Caraca! Porra! Vamos! Eu errei alguma coisa por muito pouco, velho. Eu errei alguma coisa por muito pouco. Muito perto. 119.940. A gente tá fazendo esse ponto errado, velho. Não é possível. O ano do lançamento do... 98. 96. Botei 97. Ponto pro Robertinho. Sabia que tava ali. O ano do lançamento do primeiro filme. 2001. 2001. 2003. 2001. Aí, vamos. Você tem os dois. Ah, foi na idade, então. Idade? Eu botei 29. Eu botei 37. Botei 30. 30. Pudê! Por que que a conta não tão diferente? Eu entendi por que que os resultados do Juninho e do Robertinho estão andando muito diferente do meu e do Dudu. É porque o Juninho e o Robertinho estão fazendo o cálculo da maneira tradicional da matemática. Primeiro a multiplicação, depois a adição. Só que aqui no jogo não é assim. Aqui no jogo é pra fazer o cálculo na ordem que eu vou perguntando os dados. Talvez esse erro do Juninho e do Robertinho seja culpa minha, por eu não ter deixado isso tão claro no começo do vídeo. Se eles quiserem gravar uma revanche, a gente grava. Porém, como o Dudu sabe a regra do jogo, ele tá ganhando. Ganha quem tem o regulamento debaixo do braço, amigo. Vambora. Ah, mano, na moral, na moral, na moral. Três pontos. Três pontos. Vamos. Ah, vocês estão somando errado essa forma. Moleque, gostei desse jogo, hein? Podemos ir pra terceira aí, aleatória? Ih, fudeu, fudeu. Cara, eu perdi nada do Harry Potter, né? Que já tô... Robertinho, sei mais do que você de Harry Potter. Sabe tanto que eu acertei o ano do livro e o ano do filme, pô. Não, mas eu acertei o ano do filme e a idade do Daniel Radcliffe. Por um ano. Juninho, Juninho, bota um sorriso nessa cara aí e me fala qual foi o ano da fundação da Fred. Pô, maravilha. Quem? Fundação de quem? Fred, mano. Aí não tem condição. Vou chutar o ano aqui. Cara, não tem sentido nenhum que eu vou botar. Mas é isso. É o Fred que eu fudeu. Fudeu. Ih, rapaz. Aí complicou um pouco. Chute aí aqui. Agora aquela polêmica de novo, pra saber se tem convidado ou se não tem. Dividido. Número de integrantes na equipe dos Power Rangers de Nutrovão. Integrantes de Power Rangers de Nutrovão? Não faço ideia. Dividido, mais uma vez, milhões de inscritos no canal Coisa de Nerd. Leão e Nigo. Ah. Não sabia? Eu também não sei quanto eles têm lá, não. Muriel, que porra de conta é essa que vai fuder tudo? Vou até contar aqui de novo. É pra dividir pelo número. Pelo número, tipo, não é 10 milhões pra dividir, não, né, Muriel? Não piropou nessa forma, não. Não. Por isso que eu perguntei milhões. São quantos milhões? Se for um milhão, é um. Se for dois milhões, é dois. Nossa, beleza, beleza. Já temos, gente. Eu já tenho aqui. 1.166,08. O seu, Juninho? 1.166. Deu 1.399 pontos pro Juninho. Boa, Junior. Junior's Fire. Eu quero entender como que essa conta chegou nesse número todo do Robertinho aí. Vambora. Ano de fundação da FEM, Juninho. Crava aí. 1.999. Botei 98. Juntei 2003. 99, ponto pro Juninho. Idade do Di Ferreiro. 35. Cravei, moleque. Botei 35. Botei 41. Não cravou, eu falei que tá certo, Robertinho, por acaso? É o Juninho, moleque. Então, ponto pros dois, 35. Já tô com 3, hein. Não, tamo ali, Juninho, nas cabeças. Integrante dos Power Rangers do Trovão. Isso aí. Eu botei 7. Botei 7. Eu botei 8. Vocês alopraram demais. Número de inscritos. Milhões de inscritos. Botei 11 milhões. Botei 10. Eu botei 13. 10 milhões mais um ponto pro Juninho. 4 pontos, hein. Devo ter pegado a liderança. Juninho me passou, não. O Juninho tá consigo. Agora é a hora que vale 3 pontos. A soma faz 3 pontos. Sim, então acho que eu levei. Ih, rapaz, eu não anotei os meus resultados, não. W.O. E agora, o Juninho é W.O. O Juninho era o único que conseguia chegar no 2. Ih, o que a gente faz com o Juninho? Vou chutar um número aleatório, então. Vai. Deixando claro que o Juninho não anotou o número dele, ele vai chutar um número aleatório. Isso não é o certo, mas tudo bem. 428.170,53. Não viu, do Robertinho? 7 milhões e não sei o que. Eu apliquei zero sem querer agora. E aí, Murilão? Então, tá bem abaixo dos 7 milhões. Já descarta o Robertinho. Não, ele botou 7 mil, cara. 7 mil, 7 mil. Ah, tá. Então tá bem acima de 7 mil. Já descarta o Robertinho. O Du deu quanto, que eu não lembro. 428.170,53. E o meu, 278.922,35. É isso. Cravei. 121.861. O quê? Como é que é? 121.1 só? 121.861,3. Mas o primeiro não tinha dado 300 e pouco? Então vamos fazer conta aqui de novo. Calma aí, Juninho. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Quanto que você deu, eu dou. Já vai CBF roubar o Vasco. Fluminense no tapetão. Como sempre. Como sempre. Como sempre. 428.170,53. Porra aí. Me respeita, rapá. Aqui, ó. Aqui, ó. Para o seu, Juninho. Aqui, ó. Para o seu, Juninho. Vamos. É. Campeão. Juninho, você já leu o Pequeno Príncipe? Não. É, pois é, Juninho. Lá eles têm que o regulamento. Tem que ser cumprido, gente. Ah. Só isso que eu tenho a dizer. Só isso que eu tenho a dizer, Juninho. Que isso, né? O regulamento tem que ser cumprido. Não sei, não. Futebol se ganha dentro do campo. Quem ganhou dentro do campo fui eu. Quem comemorou ali teve o sabor de comemorar na hora fui eu. Mas foi isso. Deu conta aí, Du. Bom, 8 para mim. 8 para mim. 4 para o Juninho. E quanto, Robertinho? 3 para o Robertinho. Você que gostou desse vídeo, já deixa seu like. Já se inscreva no canal Manilo Vale. Porque eu vou voltar aqui e quero ganhar de novo. Vamos que vamos. Trazer os campeões de cada. Foi o Febos que ganhou, não foi? Febos ganhou outro. Quem conhece a imagem do Germán Cano. O homem é mais bonito que vocês vão ver. Esse cabelo está escroto dele. Ele está parecendo o Juninho. E é isso. Quem assistiu esse vídeo até agora, deixa o like. Se inscreve no canal. E essas coisas de padrão. O cabelo dele está maior que o teu, Juninho. É, quem? Falando em cabelo feio. Tem outra aí, Júlio. Tem outra aí, morelão. Vamos jogar uma. Ele desistiu do Tik Tok. A gente disse que é coisa de gente jovem. Ele é muito velho para Tik Tok. Ele leva jeito, cara. Ele leva jeito para o Tik Tok. O Tonho é um dos caras mais engraçados que eu conheço, mané. Eu assisto todos os stories do Tonho assistindo. O Tonho é um dos caras mais engraçados que eu conheço, mané. O Tonho é um dos caras mais engraçados que eu conheço, mané. O Tonho é um dos caras mais engraçados que eu conheço, mané. O Tonho é um dos caras mais engraçados que eu conheço, mané. O Tonho é um dos caras mais engraçados que eu conheço, mané. O Tonho é um dos caras mais engraçados que eu conheço, mané. O Tonho é um dos caras mais engraçados que eu conheço, mané. O Tonho é um dos caras mais engraçados que eu conheço. Obrigado.